Hoje o nosso unboxing é da Draculaura e a Laguna Blue. Vamos abrir essas dozinhas. Qual que vai primeiro? Vamos de Laguna. Olha aqui gente, essa aqui é a Laguna. Olha que linda. Bom gente, aqui temos a Laguna, Laguna Blue. Ela vem com 125 looks e tem 18 peças incluídas. E revela na água também. Vamos abrir. Que linda. Aqui temos o armário dela. Olha que coisa mais linda. Essa dozinha, gente, eu tô apaixonada. Ela é muito linda. Aqui vem o Manoê. Ó, aqui as instruções e quantas coisas vêm. Ó. Muito legal, gente. Vamos abrir. Gente, olha essa boneca como ela é linda. Eu tô apaixonada. Olha esses detalhes desse rosto, galera. É a coisa mais linda. A pintura, muito, muito linda. Olha a orelinha dela, gente. Que fofinha. Ela tem um cabelo colorido, muito bonitinho. Olha essa roupa. As botinhas dela, gente, muito fofa. Esses detalhes do fundo do mar. São lindos, lindos, lindos. E a saia dela, gente, parece aquelas saias de sereia. Bem legal. E aqui, gente, na make dela, tem glitter, o batom e a sombra, ó. Bem legal. Vamos secar aqui a chave, galerinha. Ó. Ficou dessa cor. E vamos ver em que armário essa chave vai ficar, ó. Vamos lá. Vamos lá. Abriu primeiro. Primeiro pacotinho. Nossa, que pacote bonito. Eita, quanta coisa. Olha essa blusinha. Que coisa mais linda. Veio um chatinho. Veio esse negócio. Uma estola. Uma estola. Uma coisa fofa. E a próxima chave. Vamos revelar a próxima chave. A chave é desse aqui. Vamos secar a chave. Esse aqui, gente, é pra colocar as chaves que a gente já revelou. Você coloca aqui, ó. E vai virar um porta-chave. Ó. Um porta-chave. Aí veio a botinha dela. As botinhas dela. Que é azul transparente. Bem bonitinha. E veio a outra chave. Essa não precisou revelar. Ó, gente. Veio esse negocinho. Que é bem bonitinho. Veio uma maquiagem. Uma maquiagem, ó. Aqui tem uma teiazinha de aranha. E aqui dentro tem escamas de sereia, ó. Bem bonitinho. E veio a bolsinha dela. E nesse pacotinho, gente, não veio a chave. Uma outra chave. A gente tem que pegar uma dessas chaves aqui. Pra poder abrir o armário que falta. Essa chave aqui. A gente abriu o armário que falta. O que que será que tá faltando? Não entendi. Gente, veio uma chave sim. Eu que abri errado. E eu vou deixar uma prata, tá, gente? Ó. Deixar aquela no saquinho. Mas dentro desse pacote veio esse acessório. Bem bonitinho. Veio dois par de brinco. E veio um colar. Gente, ó. A articulação aqui no bracinho. No bracinho. Na mãozinha. No antebraço. E a articulação aqui dos lados. E eu vou transformar ela. Gente, os pés dela é assim, ó. Transparente. Lindo, lindo, lindo. Gente! Essa roupa que der pra ela é muito difícil de colocar. Ó. Ela tem articulação aqui no joelhinho. Ela não tem articulação no pé. O pézinho dela é reto. Sem articulação. Ela tem articulação assim nas perninhas. E esse é o segundo lookinho dela. E bora arrumar o cabelinho dela. Olha o antes desse balancer. E vamos ver como que vai ficar. E agora vamos passar o nosso vaporzinho. O steamer. Pegar ele aqui e passar bastante no cabelinho dela. Coloquei essa roupinha aqui. Porque a outra roupinha dela tava molhando. E vamos passar mais. Repetei o cabelinho. E vamos deixar secar até o outro dia. Sem dúvida, um dos melhores cabelos da vida. Que cabelo maravilhoso. Ficou lindo demais. Gente, agora vou fazer um penteado nela. Separa aqui os cabeletos. E vou acelerar. Tá bom, galera? Gente, arrumar cabelo dá trabalho. Demora, mas o cabelo da Laguna é o melhor cabelo que eu já vi na minha vida. Ele é muito fácil da gente tá mexendo, arrumando. Agora, gente, separando essa mexinha aqui, para poder prender lá atrás. Vou pegar um elastiquinho, para poder prender. Eu só tenho o branco, então vai branco mesmo. Agora que pode estragar tudo. Gente, ela ficou maravilhosa. O cabelo dela ficou belíssimo. Ele tá maravilhoso. A textura tá incrível. Eu gostei muito do penteado dela. Ficou bem bonitinho. Eu amei. Gente, curte, comenta o que você achou. E a Draculaura vai ficar para o próximo vídeo. Eita, frio. O negócio tá perto, hein? Hum, caiu. Tchau, tchau.